Conta, conta, eu já vi uma, eu já vi uma, deixa eu contar uma antes de eu contar então. Porque às vezes eu passo por um cara mal educado. O Diogo tava aqui, o Diogo olhou pro ombro de uma amiga nossa, ela tava no Instagram, e ele falou, olhou pra ela e falou, nossa, que criança linda, de quem é? Ele falou, tua filha, Diogo. Isso eu vi acontecer, assim. Isso tava presente, peraí, é verdade. Isso aconteceu, mas tem que falar o contexto. Tipo assim, eu tava com o celular dela na minha mão, e eu tava vendo várias fotos, de repente apareceu a foto da, o que que é a foto da minha filha tá vendo no celular dela? Tipo, é, não tenho desculpa. Por favor, Diogo, Diogo, a do Magela. Me conta a história do Magela. O Magela foi levar ele pro meu festival, que é o Rizorama, faz um tempão lá em Curitiba. Aí eu, eu, acho que a primeira cagada foi que eu realmente esqueci que ele era sangue e comecei a mostrar a cidade pra ele. Mostrou a cidade pro cego. E ele deixou. E o Magela, sapo, deixou eu falando, assim, sabe? E ele é tão autosuficiente, que quando a gente parou pro restaurante, sabe, você deixa o carro pra estacionar? Eu abri a porta do carro, desci, e ele abriu a porta do carro e desceu. Tipo, ele foi descendo, tipo, foi... E eu, por um instante, esqueci que ele era cego, fui indo, tipo, ah, o Magela tá vindo aí, né? E aí veio o Magela. Eu sou tão idiota, cara, que eu olhei pra trás e não vi o Magela. O que que eu pensei? Eu achei que ele tinha passado de mim, sabe? E fui perguntar pro cara da frente. Ela falou, vem cá, você viu o Magela que tava comigo? O cara, não, achou que ele tava fazendo piada. Tipo, você viu o cego? Não, nem ele, né? Ela falou, não, eu tô falando sério e tal. Cara, eu virei e não vi o Magela, pô, deu aquele desespero. Falei, caralho, idiota, perdi um cego, né? Tô fio disso. Aí eu tinha uma caminhonete. Quando eu olho pra trás, eu vejo minha caminhonete. E essa foi a piada, porque ele que me achou, sabe? Porque eu escutei a voz dele, ele falou, Diogo! Eu viro pra trás, a voz vem de trás da caminhonete, né, cara? Ele tava ali esperando eu dar o braço pra ele, pra levar o... Eu falei também, Magela, você tava num ponto cego, cara. Eu soube um do Diogo, eu vou contar resumida. Acho que eu soube um do Diogo que eu adoro. É que o Diogo foi chamado pra fazer um evento em Curitiba. Aí o Diogo chegou lá de tarde, ele disse, ah, vou conhecer o lugar do evento. Aí ele foi lá, chegou, era um casamento e tava tudo montado errado pra estender. Tinha um dance enorme, umas mesas, tudo fora do lugar. E aí o Diogo disse, ó, isso aqui não tem condição de fazer o show, não. Começou a mexer na mesa toda. E o cara disse, não, mas isso aqui tá ajeitado pra banda. Ele disse, olha, a noiva contratou e o noivo contratou. Me contratou, sou o Diogo Portugal, pra fazer o show. O cara tem que mexer, tem que mexer, ajeitou tudo. Aí ele saiu, ligou pra mulher dele, que é produtora. Chama até o bombeiro. O bombeiro ligou pra mulher dele, que é produtora. Diz, amor, como é que você prepara um negócio desse? Estava tudo errado lá no casamento. Aí ela fez, que casamento, Diogo? Ele trocou o clube, ele mudou o evento errado. E nunca voltou pra avisar. Tem um casamento que foi estragado por causa do Diogo Portugal. Deixa eu cantar uma que ele fez comigo. Não, cara, você tem que ir pro jogo, pro game. Então vai, eu conto uma se quiser. Não, vamos sortear, vamos lá. A gente sempre torce pelo torta na cara. Caralho, torta na cara. Torta na cara. Torta na cara. Eu nunca, eu nunca é bom também. Eu nunca, eu nunca é bom. Eu nunca é aquela brincadeirinha. Você já deve ter brincado, né, das plaquinhas? Pedi a produção pra trazer as plaquinhas. Pra gente fazer o eu nunca. Três plaquinhas, não sei lá. Eu já, eu nunca. É só eu já e eu nunca? Eu já e eu nunca. Tá bom, dessa vez não tem quem nunca. É eu já e eu nunca. Obviamente, é bem óbvia a brincadeira. Eu vou fazer e cada um responde, eu vou valer também. Quem nunca desejou a mãe de um amigo? A mãe de um amigo? Mas o que que é desejou? Ah, você entendeu. É, com vontade de comer forte. Ah, já, já. Aí. Não tem que ficar pensando aqui, acho que eu nunca, eu nunca. Eu nunca fico afim. Não, nunca porque a mãe dos meus amigos são as mães ruins. Tem as mães... Passa no espelho, nem tem reflexo. É umas mães ruins. Rafa, tu nunca, Rafa? Não. Eu tô achando que já. Você já? Não, não, não. Ah, eu já, eu já. Como assim, velho? Quando eu era muito novo, assim, daí... Doente. Todas as pessoas... Doente. Você já, Diogo? Vocês nunca bateram uma bronhazinha assim? Claro que eu nem! Pra mãe de um amigo teu? Jamais! Se você bater uma bunheta pra minha mãe nisso, você tá fudido. Não, gente. Na verdade, a mãe dos amigos hoje... Gente, a maioria das mulheres é mãe de alguém. A maioria... Eu batia pensando na Cameron Diaz. Já teve filho. Então é mãe de alguém, só não é amigo. Mas ela então, mas é de um amigo. Mas é de amigo, mano. Vamos pra próxima. Eu nunca dei em cima de alguém famoso. Ah, eu já, cê é louco. Eu nunca. Ah, eu já. Esses dias eu mandei pra Tatisaki, assim, ó. Sabe a Tatisaki? Malei pra ela, assim... Aí, Tatisaki, tem como cê beijar a minha boca e fumar um baseado comigo? É pro TCC. Aí ela respondeu assim... O baseado a gente fuma. Aí ele não ganha nota boa, né? Aliás, eu já, há muitos anos, obviamente, lá na RedeTV. É? Uma famosa? Na RedeTV? Não, Alucina. Ah, Geise Arruda. Geise Arruda também não. Então é a Palmeirinha, caralho. Mas só sobrou ela. No histórico do que a Palmeirinha... Só sobrou a Palmeirinha. É? É, a Palmeirinha. O Cambota tinha 14 anos, a Palmeirinha é 17. Você já? Eu já. Quem? Ah, eu fico no Instagram. Eu mando só pra... É mesmo? É, eu mando pra Megan Fox. É, eu mando pra Megan Fox. Eu mando pra... Pra Megan Fox, você mira abaixo. Cara, mas se eu acerto, eu não mando nem com você mais. Hi, my name is Harry Remy. Eu boto no Google Tradutor, irmão. Eu desenrolo. Você, Hernando. Eu, o que que eu tenho? Tchau, nunca. Mas ninguém responde. O quê? Tá dentro em cima de alguém famoso? Não, eu nunca dei em cima de alguém famoso e dificilmente dou até dos não famosos. Eu sou muito devagar. É muito. Muito devagar. O Hernando é mesmo. Nunca, nunca. Eu nunca, porque eu tenho consciência. Vocês me dão um toque sempre aí. Ó, vamos lá então. Eu nunca falei. E você já pegou uma que assim, que era anônima, daí depois ficou famosa? Daí você fica falando, ó, já comi aquela ali. Não. Deve acontecer o contrário comigo aí. Não. É. Boa, boa, boa. Tem uma menina falando aí, era feião, mas agora tá conhecido. Eu achei que ela saiu ali pra era feião. O melhor era, ele era feião e agora tá conhecido. Tá conhecidinho, conhecidinho agora. Ele era muito feio, agora ele tá conhecido. Ah, vamos fazer a última, vai. Vai. Eu nunca falei com vozinha e te malheia com namorado e namorada. Vai tomar no f... Eu tenho raiva desse bagulho, mano. Eu já falei, eu tive adolescência. Ah, pelo amor de Deus, que eu tenho ódio. Eu odeio isso também. Eu odeio. Aí, na moral, o Hernando, a pessoa que fala, ai, vou comer uma mondiguinha. Ah, toma. Te fuder, ladrão, vai. Eu tenho raiva disso. Eu tenho ódio. Isso erra. É, eu tô mandando. Não, aliás, eu tenho muito ódio de casal que fala assim. Eu tenho ódio. Eu tenho muito ódio do casal. Eu peguei no voo, eu peguei no voo que ela ficava, ai, amor, assim, na boca da frente. Ai, tô com a mão machucada. Beijou, passa, passou. Ah, f... Aí eu falei, cura a hemorroida, irmão. Não, eu falo o nome, eu falo o nome. Tinha um cara que eu seguia muito, que era aquele brogue, tá ligado? Brogue. Ele fazia umas comidas pra porra toda. Aí já tinha umas duas, umas duas mina pra trás aí que ele namorou. Caralho. As duas mina pra trás. Ele tratava a mina como se fosse um poodle, tá ligado? A mina aparecia e ele ficava assim. O que você pode ser podido? Eu assisti os stories deles assim, ó. É, brogue? É, brogue? É, dá vontade de bater. Nossa, eu parei de seguir o caralho. O cara vai... Eu tenho a nítida impressão. O cara vai transar e fala... Chupa minha lula. Não é! Minha lula. Dá um ódio, bicho. Chupa minha lula. Ô, tio, sai fora, cara. Ó, vou fazer uma última aqui. Ô, tio. Eu quero ouvir o Diogo dizer. Eu nunca ensaiei discurso de vencedor de prêmio na frente do espelho. Eu já. Ah, eu já. Nunca? Nunca ganhei nada. Ah, para. Eu já. Eu nunca quero já, eu já. Ah, falaram os que ganham o prêmio. É isso que me irrita. Você já ganhou. É por isso que você veio com esse negócio. Ah, foi um susto. O cara falou, melhor ator de comédia. Ah, foi um susto seu. Eu falei, só ou não? Cara maluco, só ou não? Você ganhou o melhor ator de comédia e você não sabia o que você ia falar na cena? Não sabia, não. Cheguei lá e falei, muito obrigado, vou descer agora. Fiquei nervoso, minha mulher. Nem me agradeceu. Falei, amor, eu estava nervoso. Não sabia dessa porra. Não, eu já ensaiei já, mas aí eu, por um momento eu falei assim, cara, eu estou concorrendo, mas não vou ganhar não. Aí eu falei, foda-se. Aí chegou lá, ganhei o bagulho. Aí eu lembro que eu peguei no microfone, a primeira coisa que eu falei foi, olha as ideias. Ah, para. Juro, juro. Minha vez do Joe Suárez. Eu já ensaiei, já ensaiei para o melhor roteiro original Oscar. Eu ganhei Oscar também. O meu tinha o tradutor comigo. O meu tinha o tradutor, dois tradutores, em português e um de libras. Eu ganhei o meu? Eu ganhei o Grêmio, isso que eu botei água. Eu ganhei o Grêmio, isso que eu ganhei o Grêmio. Você não tem noção. Eu agradeci vocês no Grêmio. Eu falei mesmo. I'd like to thank you the Cabral's Coupe. The Raffael Portugal. The Rodrigues Marquins. Caralho, que foda-se. The Thiago Adventure. Eu já ganhei Oscar. E Nando, I Saw, Ana. Boa. I Saw, Ana. Boa. I Saw, eu vi no passado. Eu acho que se eu ganho como melhor ator, eu falo, Ei, Morgan Freeman, você não estava esperando por isso. Toma essa. E aí, pessoal? Fala com eles aí, Cambota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, caso você tenha gostado, ou ficar calado, caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, também no Facebook, Comente Central Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba Comente Central BR. É BR. No Facebook. No Facebook, Comente Central Brasil. Brasil. E no Instagram. Arroba Comente Central BR. Vem comigo. Comente Central Isada. Eu copiei de você.